Hoje é o dia que Deus escolheu para derramar bênçãos sobre você e sua família. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Um dia em que as misericórdias do Senhor se renovam. Um dia em que Deus vem para ouvir o seu clamor. Para ouvir o seu choro, o seu lamento. Ou simplesmente a sua oração. O que é que você precisa que Deus te faça hoje? Qual é o anseio do teu coração? Será que Deus pode fazer alguma coisa por você hoje? Claro que pode! Então, eu quero convidar você a se colocar em oração. Porque por meio da oração, nós podemos ter um dia melhor. Por meio da oração, nós podemos alcançar o favor de Deus. A bondade de Deus para nossas vidas. E para a vida dos nossos entes queridos. Para a vida dos nossos amados. Então, eu te peço. Escreva aqui nos comentários os seus nomes. Os nomes das pessoas para quem você quer direcionar esta oração. E vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. E em nome de Jesus Cristo, Esse dia vai se revelar um dia abençoado por Deus. Para que você possa ter alegria. Para que você possa encontrar satisfação e realização. E ao final desse dia, você vai poder encher a boca para dizer Obrigado, Senhor. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante de Ti, nós apresentamos esse dia. Pedindo que o Senhor estenda a Tua mão e nos abençoe. Toca em cada coração, meu Deus. Que o Senhor possa, nesse momento, oferecer amparo, alento, suporte para aquele que está fraco, fraca. Que o Senhor possa, nesse dia, renovar as forças, a vitalidade, a fé e a esperança de cada uma dessas pessoas. Que cada pessoa, agora, tenha a sua mente aberta para a palavra do Senhor. Abra o nosso entendimento, ilumina a nossa mente e fala conosco, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de ler a palavra, eu quero apenas lembrar você, que é muito importante que você, nesse vídeo, aperte no gostei, deixe um comentário e inscreva-se no nosso canal. Só assim, você pode nos ajudar a fortalecer cada vez mais a propagação da palavra de Deus. Você já fez isso? Faça isso agora, então. Muito prazer, eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento do livro Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículos de 21 a 27. Lá está escrito assim. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodes e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, Pede-me o que pedirem, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou-lhe a sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, Quero que, sem demora, me dês num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar, e, enviando, logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Aqui está uma história que nos faz pensar sobre várias coisas nas nossas vidas. São muitos os ensinamentos desse texto. Mas, um dos principais ensinamentos que eu gostaria de destacar hoje, nessa nossa reflexão, e eu gostaria, inclusive, que você gravasse isso, guardasse bem essa frase, que eu vou dizer agora. Agora, não te tornes refém das suas palavras. Não te torne refém das suas palavras. Preste atenção em cada uma delas, porque, talvez, as palavras que você vai proferir podem se tornar o teu acusador. O teu malfeitor. O teu carrasco. É o que aconteceu com Herodes. Mas, antes de chegar a esse ponto, eu gostaria de convidar você a prestar atenção em algo muito interessante que aconteceu aqui, em meio a essa narrativa. Para que você entenda o porquê dessa situação, é bom que você se lembre, e você pode fazer isso observando o Evangelho de Marcos, desde o início do capítulo 6, você vai perceber que esse capítulo trata do assunto de João Batista. João Batista era um grande profeta de Deus, que profetizou nos dias de Jesus. Muitas eram as pessoas que vinham ter com João Batista para ouvir as suas palavras e serem batizadas por ele, que pregava o batismo para o arrependimento. E, pregando esse batismo de arrependimento, João Batista, ele deixou muitas pessoas bastante zangadas com ele. E uma dessas pessoas foi Herodias. Quem era essa mulher? Essa mulher era uma mulher que vivia em adultério com Herodes, porque, na verdade, ela era casada com o irmão de Herodes, mas se deitava com Herodes. Portanto, certo dia, João Batista falou sobre esse pecado que os dois cometiam, esse pecado de adultério. E Herodias ficou muito zangada. E eu vejo que hoje, profetas da qualidade de João Batista fazem muita falta nos nossos dias. Porque hoje nós vivemos tempos em que muitas são as pessoas que conseguem, mesmo na igreja, no círculo religioso, encontrar um lugar confortável no seu pecado. Porque são poucos os profetas que pregam a palavra e confrontam as pessoas com a sua vida pecaminosa. Especialmente porque esses profetas, eles não conseguem encontrar muitas pessoas dispostas a ouvi-los. Muitas das pessoas hoje não querem ouvir falar sobre o seu pecado, sobre as suas falhas. Elas querem uma mensagem de autoajuda, que as coloque para cima, que encha o seu dia de alegria, que não fale sobre os seus problemas. Então, esses profetas estão desaparecendo. Mas ainda há os bons homens e mulheres de Deus que têm um compromisso com a palavra e que pregam a verdade. Só que, quando se prega esse tipo de verdade, é bom que a gente esteja preparado para ser muitas vezes perseguido, insultado, enfim. Em muitos lugares, esses tipos de profetas não são bem-vindos. Porque muitas pessoas buscam na igreja não um lugar de arrependimento, de conserto e de mudança de vida e de caráter. Muitas pessoas buscam as bênçãos de Deus, a cura, a libertação, a prosperidade. Eles querem uma vida transformada, mas não querem mudar a sua conduta. Então, profetas da qualidade de João Batista são personas não gratas. Mas aqui nós temos uma situação que também chama atenção, que é até onde vai o ódio de uma pessoa. Note que, quando essa jovem dançou para o rei Herodes e conquistou a gratidão desse rei, que deu a ela a oportunidade de lhe pedir qualquer coisa, inclusive a metade do seu reino. Note que o poderio de Herodes era grande nessa época, em toda a Judéia. E ele deu a ela, talvez no momento em que ele estava ali emocionado, bêbado, sei lá, ele deu a ela a chance dela pedir até a metade do seu reino. Mas o que foi que a mãe dela pediu? A cabeça de João Batista. E aqui a gente vê até onde vai o ódio de alguém que foi confrontado com o seu pecado. Ela é capaz de desperdiçar toda a capacidade de ser uma grande vencedora, uma grande conquistadora, em troca de satisfazer o seu desejo de vingança. E aí a gente olha para essa mulher e imagina como foi tola essa mulher. Por que ela não pediu a metade do reino? Mas será que nós, nos nossos dias, na nossa forma de conduzir a nossa vida, nós também, às vezes, não procedemos de semelhante modo? Será que nós, muitas vezes, não deixamos escapar valiosas oportunidades de ter alegria, bênção, prosperidade, em troca de vinganças, grandes ou pequenas? Será que você não conhece, nos dias de hoje, pessoas que desperdiçam grandes riquezas em troca de vinganças? Sabe, gente, se nós olharmos cuidadosamente para a nossa vida, nós vamos perceber que, às vezes, é claro que numa proporção bem menor, mas a gente também faz isso. imagine a cena, um casal que Deus uniu, homem e mulher, às vezes, cheios de vigor, de saúde, cheios de vitalidade para ter, quem sabe, um bom momento de amor, de troca de carinho, às vezes, por uma bobagem, eles têm ali uma discussão, uma situação, eles teriam a oportunidade de se perdoarem e aproveitar este dia que vale ouro, vale diamante, sabe por quê? Ninguém pode comprar um dia de vida. A pessoa milionária ou bilionária, se ela estiver à beira da morte, não tem como ela ir até um supermercado ou até uma loja e comprar mais alguns dias de vida. E outros estão desperdiçando esse dia por causa de uma bobagem, por causa que um num momento ou no outro se sentiu insultado, insultada e então as pessoas estão desperdiçando a oportunidade que elas têm de estarem juntas agora, quem sabe, se acariciando, se amando, vivendo a vida. Quantas outras pessoas estão numa cama, num leito de UTI, num hospital, que dariam tudo para ter esse momento de alegria, ter esse momento de encontro, de carinho e não podem porque estão à beira da morte, a sua vida está por um fio e quantos outros estão aí cheios de vigor, de saúde, de vitalidade e estão desperdiçando esse momento por uma bobagem. Ao invés de deixar essa discussão para lá, deixa isso para lá. É mais ou menos o que fez aquela jovem. Poderia ter pedido metade do reino, mas não. Ela pediu a chance de se vingar. E Herodes diz a palavra que quando recebeu esse pedido entristeceu-se profundamente. ele não queria matar João Batista jamais. Por algumas boas razões. Primeiro, porque João Batista era um grande profeta e ele reconhecia isso. A despeito dele não temer ao Senhor, mas Herodes reconhecia que era um grande profeta. Segunda coisa, João Batista era querido por muita gente, então Herodes sabia que era prejuízo político para ele mandar matar aquele homem. Ele sabia que ele ia deixar muita gente zangada. Ele ia alegrar Herodias, mas iria deixar muito do seu eleitorado zangado com ele. E em terceiro lugar, João Batista falava palavras que a despeito de não serem bem recebidas por gente como Herodes eram palavras de Deus. Era um homem de Deus. Herodes reconhecia isso. E ele temia por isso. Mas como ele havia liberado a sua palavra, ele ficou refém dessa palavra. Ele teve que cumprir a sua palavra. E teve que mandar decapitar João Batista. Com isso eu convido você a prestar atenção em tudo que você diz. Especialmente na hora da raiva ou da dor ou da emoção. Enfim, tome cuidado. com as suas palavras. Porque senão você pode se tornar refém delas. Você pode ser obrigado a fazer o que não queria. Você pode ser obrigada a desperdiçar coisas valiosas por causa por causa de uma palavra proferida. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Saiba medir as suas palavras. Especialmente aquelas que você fala a pessoas que você ama. A pessoas que fazem bem na sua vida. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu coloco, Pai, as nossas vidas. Diante dessa situação eu peço a Deus que nós possamos estar atentos a cada uma das nossas palavras para que nós não possamos pôr a perder grandes coisas, coisas valiosas, importantes, de real valor, por conta de palavras malditas em horas erradas, palavras faladas com a emoção. Senhor, ajude-nos a vigiar as nossas palavras, a cuidar dos nossos lábios, ajudam-nos a sermos prudentes, ó Pai, e ajuda, Pai querido, para que cada uma dessas pessoas que está ouvindo essa palavra possa ser alimentado por ela, possa ser enriquecido com ela, que essa palavra possa trazer direção, orientação, que essa palavra possa trazer cura, libertação, que essa palavra possa penetrar no mais profundo do coração e produzir algo bom, algo de Deus, algo que venha para abençoar. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo, amém. Deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção nessa palavra que eu vou falar agora. Eu estou orando diariamente com fervor para que Deus levante pessoas que me ajudem a alcançar novos inscritos para o nosso canal. E eu tenho orado para que esses que o Senhor vai levantar possam ser ricamente abençoados e recompensados por Ele para que assim essas pessoas vejam que vale a pena trabalhar, se engajar na obra de Deus. Eu gostaria muito que você fosse uma dessas pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Lembre-se de deixar o seu gostei, inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e que você possa ter um dia na presença de Deus. Aqui está a indicação de um vídeo para que você possa também buscar a Deus em oração. Clica nele, assista e seja abençoado por Ele